Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria, sim, eu ia Me chamar, enquanto corria a barca Me chamar, enquanto corria a barca Me chamar, enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, só, mesmo, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Lhe chamar Enquanto corria a barca Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro Que vivo a voando Vivo a voando Sem nunca mais parar Ai, 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 saudade Não venha me matar Ai, 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 saudade Não venha me matar Ai, 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 saudade Não venha me matar Ai, 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 saudade Não venha me matar Lhe chamar Lhe chamar Eu ia me matar